Bem-vindos ao canal Sobrevivendo na Turquia e hoje tem galã de novela, o ator Engin Akiyurek Kerim, de Fatma Giro. Engin Akiyurek nasceu dia 12 de outubro de 1981 aqui em Ankara, capital da Turquia, cidade de Kibusfal. Filho de um funcionário público e de uma dona de casa, Engin é formada em História pela Universidade de Ankara, aqui na Turquia. O ator começou sua carreira artística participando do Turkinin Yıldızlar, Estrelas da Turquia, tipo um show de calouros artistas na TV. Seu primeiro lugar nessa competição, o garantiu o papel coadjuvante na novela Yabandi Damat, o Noivo Estrangeiro. Seu desempenho como cadeça Adikolu ganhou aclamação da crítica e o levou a sua primeira estreia no cinema, em Demir Kibuskadar, de 2006. Por sua interpretação como Jebat nesse filme, Engin recebeu o prêmio de o ator mais promissor de sua geração. Um ponto alto na carreira de Engin foi interpretar um amante psicótico na novela Karahi Lan, de 2007. Um ponto alto na carreira de Engin foi interpretar um amante psicótico na novela Yabandi Damat, em Demir Kibuskadar, de 2006. A novela principal e parromântico, a já então famosa Beren Saat, na novela Fatma Gül, onde interpretou Kerim Yolgas, um homem simples e atormentado pela culpa de ter presenciado o estupro da jovem e bela camponesa Fatma Gül, e não ter feito nada para impedir o ocorrido. E não é somente famoso pelo dom artístico e várias premiações, incluindo seis de melhor ator. Esbanja beleza e sedução com seus 1,90m de altura, pele e cabelos perfeitos e, mais que tudo, sua leveza e humildade, quando o assunto é o estrondoso sucesso que ele faz aqui na Turquia. O que diz o ator? O ator, que se recusa a participar de qualquer mídia social, diz que não pretende tão cedo ter uma conta no Facebook ou Twitter. Diz ele que não pertence a esse mundo, cada um com as suas preferências. Engin nunca foi casado, mas já teve várias amoradas, dentre elas as belíssimas atrizes Jansu Tashkin e Tuvana Turkay, com quem o ator se relaciona atualmente. Tuvana Turkay, também atriz, é infame por ser muito ciumenta. Dizem os tabloides que a atriz chegou a interromper seu trabalho em uma novela, sem a permissão da produção, para viajar com Engin, que filmaria na Itália para uma outra novela. Por ciúmes de Tuba Uyuki Stun, a atriz que fazia o par romântico com o namorado Engin na época. Luana, a namorada, viajou sempre para Roma com ator e acabou por ser despedida da produção da novela, fatos esses que a atriz nega veementemente. Para mais informações sobre os seus atores favoritos de Fatma Gül, assine o canal Sobrevivendo na Turquia clicando no link acima. E usem também a seção de comentários abaixo, dizendo o que acharam sobre Engin a Kyurek. Mais apaixonadas? Decepcionadas? O que vocês acharam? O que mais vocês gostariam de saber da novela Fatma Gül? Deixem suas sugestões na seção de comentários abaixo. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo e tchau! E até o próximo vídeo.